Não é? Olha o que é cheiro! Olha! Olha! Vai andando sozinho? E guarda depressa! É! Tem que travar de repente! Pá! Isto parece aqui o Coisa das Bruxas! Essa Coisa das Bruxas! Parece! Vá! Estou a parar lá o carro para ir para onde é que vamos! Aí! Vá! Já está para as mojas ver! Tchau! É uma encosta! É uma encosta! Já atrapalhando consequências deروas? Já vi quantas emoções é que a gente já viu? Isem lima lá para quem? Ca está lima lá aí! Não é o cheiro do carro! Ca está lima! Saia bem! Aham! você quer ver? Lucília, passa lá, passa lá aqui para este lado Lucília, para este lado aqui, eu não tenho o carro fechado, está vindo a ingressa, anda para aqui, então olha lá Lucília, olha lá para esta estrada aqui, estás a ver? Sim, a tua estrada está a subir ou está a cheira, aquela estrada ali? Esta? Aquela que está ali, não tem aquele carro ali do homem, está a subir, está a subir? Sim. Aquela estrada para ti está a subir? Está. Está a subir? Está. Cuidado Kevin. A estrada está a subir? Sim, e? Calma, espera aí, vamos lá ver se esta estrada realmente é a mágica ou não é? Vamos lá ver, a estrada está a subir, Lucília diz que a estrada está a subir. Anda cá Kevin? Cuidado. Anda cá, olha lá para aquela estrada, a estrada está a subir ou está a descer? Está lá. Essa estrada está aí para cima? Está a subir. Está a subir? Pronto, vamos lá ali a estrada. Não feches de corte, estou a carro assim. Anda cá. Sim. Vamos lá ver Kevin. Vamos lá ver, então, vamos lá ver a estrada a subir. É a estrada a subir? Está a subir? Está. Está a subir? Está. Ali acima a estrada está a subir, não é? Aqui está a subir, olha lá. Ali também está a subir ali daquele lado. Então, Kevin, mete, espera aí, pode ser aqui. Mete lá a bola no chão. Mete lá a bola no chão. Olha o carro, olha o carro. Para lá já não anda apagado. Espera aí, então. Espera aí. Vira lá na bola. Vira lá na bola. Sim, está vendo que está, espera aí. Vira lá. Empurra lá, empurra lá a bola, empurra lá a bola com as mãos para aquele lado, com as mãos. Joga assim para lá. Vira lá. Vai lá para o buraco. Então, como é que a bola? A bola era para vir para baixo. Está era para vir para baixo a bola? É. Era? É. 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 Vamos тру beni, vai, tentes ver quem está para fora. É. 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 É, é. É, é. Escai um carro. É. É, é. É um carro режим. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. quer voltar para cima a bola? então está embruxada a bola? ainda vai? então você está boa, então a bola não vai para baixo? não vai para baixo a bola, é mais um carro então a bola está a subir? ela quer ir para voltar para cima quer voltar para cima? é a bola, até qual a explicação Lucília? uma vez que começa a querer é, olha, olha esta bola quer ir, está assim de contrário é o que vocês fizeram a bola? derrama lá a água aqui que é vindo, derrama lá a água para ver você vai de me estar chovendo, não sei se dá para ver derrama lá a água no chão é para vir para baixo derrama toda, derrama toda quando é que está a correr a água? para todos lados agora está a correr para todos lados, mas já segui para um lado, derrama toda para ver onde é que a água segue? não veste, está aqui para cima? está aqui para cima a água? está aí para o lado de cá, não é? pronto, está aí para cá agora recua lá o carro até aqui e depois destrava lá o carro vai recuando e fica aqui vai recuando, vai recuando não, não não, não recua, recua lá não, não eu estou aqui, estou aqui vai recuando recua lá um bocadinho já vejo bastante vídeos no youtube disso não venho está bem, mas recua lá não, já vejo bastante vídeos no youtube disso sim, sim é, é que destrava vem cá vem a subir é, vem de casa a minha carpa não não, é nada então Kevin, qual é a prova científica que faz isso? eu vou com o bolo e com a água não preciso ver com o carro então, e qual é que é? então Lucila, o que é que explicas aqui? como é que explicas isto? é que isto é magia é magia? é a bruxia desta estrada? é a estrada mágica de Braga é a estrada na vim para aqui à noite isto é uma ilusão óptica é ilusão óptica sim porque esta estrada, esta não está de jeito a subir é que faz ilusão tu olhares ali a estrada parece que está ao contrário mas não, é então não parece que está a subir vemos aqui a estrada parece que está a subir mas não está estou a ver fica aqui a estrada mágica parámos ali o carro viemos aqui fazer o teste da bola e da água é espero que tenham gostado aqui da estrada mágica de Braga que venham até aqui fazer os vós testes agora está a chover não dá para fazer assim muitos testes mas pronto mas o nosso carro agora também não mas espero que tenham gostado do vídeo obrigado por assistir e até breve a estrada mágica de Braga por aqui vamos ver aqui a subir esta aqui a estrada mágica vai mais um bocadinho para trás está destravado o carro está a subir o carro está a subir estou a ver o carro está destravado destrava lá o carro está destravado e o carro está a subir como estou a ver o carro está a subir é engraçado é engraçado o carro a vez de descer sobe não tem engraçado não tem engraçado é o senhor a chupiada pode-se pôr atrás para ver aqui não tem as luzes de marcha atrás ligadas ah para ver se não tem as luzes de marcha atrás ligadas está bem pode ser não é preciso que é ir para ali olha não é estás a ver olha não é preciso que é preciso olha está a ver o carro sem luz de marcha atrás e vai andando olha lá tem que travar e vai depressa e sobe depressa olha o carro lá dá sozinho e aí é o senhor agora acha piada não é não quer mais que tem medo não tem medo é coisas ah que engraçado o Ed é engraçado nunca tinha visto está bem como é que a gente tem não é está a morrer do carro não é que é cheiro olha olha vai andando sozinho e o Ed é depressa tem que travar de repente é pá isto parece aqui o coisa das bruxas é só coisas bruxas olha estou para lá o carro põe de repente quando é que vamos aí vai você está põe de repente é 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